Olá pessoas de outro mundo, tudo bem? Bom, tô começando esse vídeo com a cara lavada, somente com uma parte do skincare Porque esse vídeo vai ser um vídeo de truques, testando produtos, testando truques de blogueiras Testando algumas coisinhas, tá? Quero testar alguns produtos da Avon, quero testar os tipos de delineados pro meu olho Que é com essa pálpebra caidinha Então eu quero testar algumas coisas, outras coisas que não são muito assim... Tipo, truquinhos de blogueiras O vídeo de hoje vai ser gravado em alguns dias, então eu vou testar algumas coisas hoje, depois outras E aí eu junto tudo, vai ser um compilado de vídeos Então fica mais fácil até E hoje eu quero começar com dois truquezinhos que eu vi Que um deles é você pegar soro fisiológico Então eu tenho aqui um pincel Vou pegar um pincel limpo E um pó Pro primeiro truque é somente isso Tô com o espelho aqui pra gente ver E a intenção é fazer um corretivo Se seu corretivo acabar, fala que isso vai dar certo Então você tem que pegar o pincel e molhar com soro fisiológico Acredito que com água também dê Mas como a menina fazia com soro fisiológico Vou fazer também Ó, molhei bastante Não sei se vocês conseguem ver a água caindo Ignorem minha manhequeira Porque eu estou com os dois pulsos abertos Então eu tô intercalando E aí você passa aqui no pó E depois usa como corretivo Vamos ver se isso aqui vai dar certo Hum, esse pó ficou meio amarelado Vou ver se eu acho um pó um pouco mais claro Porque acho que ele vai escurecer O tom desse pó Acho que eu vou usar esse pó aqui da DNA Ó, e vou aplicar o soro direto no pó Porque achei que no pincel ele não ficou muito legal Passar aqui E aí com isso aqui Eu vou pegar E o pó junto, sabe? Ó Vou espalhar com minha esponjinha Pra ver se a cor muda Porque eu tô achando que tá parecendo mais Que eu levei um soco do que tá cobrindo minhas olheiras, né? Ó, de um olho pra outro Não vou dizer que não funciona Porque a gente vê que dá uma cobertura Mas eu acho que você tem que pegar um pó Um tom mais claro Que você usaria normalmente Pra fazer Aqui eu só tenho pó do meu tom Então eu acho que não Tipo, não tem como Mas, ó Se você olhar pra um pro outro Apesar de estar manchado Você percebe Que ele tem uma cobertura, ó Ele cobriu aqui De certa forma Mesmo que mais escuro Mas ele cobriu Então acho que é um truque Mais ou menos aprovado Testa aí Se der certo com vocês Comenta aqui embaixo Bom, o próximo produto Eu quero testar Um produto, na verdade Não é um truque Que é esse produtinho aqui Da Avon Que ele é um Tipo, um tint Ele fala Que ele serve como blush Sombra E batom Tá? Como se fosse o lip tint Então, o lip tint Eu acredito que funcione normal Então Vou até ter que começar por ele, ó Ele é tipo em gel Aí eu vou passar com a esponjinha Como eu passaria normalmente Hum, o gostinho dele é bem gostoso Ó, eu gostei da cor Acho que eu não tenho nenhum lip tint Que fique rosada A maioria é vermelho Ou é meio vinho, né? Rosada Eu não tenho nenhum Gostei da cor O meu é na cor Doce de laranja Tá? O gostinho dele é gostoso Lembra levemente doce Tipo, não doce de laranja Mas algo de laranja Tipo, bem docinho, sabe? E aí eu vou pegar um pouco Com essa esponjinha Que eu passo na boca também Pra passar como blush Pra gente ver se vai funcionar Tô com medo Fazer assim, ó Hum, tô achando que eu vou chinelar minha cara Olha É Trocar o lado da esponjinha Ver se dá pra espumar isso aqui Senhor Não gostei Não sei se foi eu que apliquei, ó Mas ele já secou E gente, como que eu espumo isso? O negócio é muito rápido Tentar passar do outro lado Mas eu vou passar com o pincel Kabuki, né? Que eu passo o lip tint na bochecha Passar assim no pincel Ver se com o Kabuki funciona melhor Porque a gente viu que tem que ir muito rápido Passar a esponjinha Ver se dá pra dar uma esfumada Ó, desse lado eu gostei mais Com o pincel Olha a diferença Com esse aqui eu nem consigo mais esfumar, ó Consigo tirar um pouco Porque a esponjinha tá molhada Ela vai acabar sugando um pouco do produto Mas tirar Ó, assim dá Assim já tá até bonitinho Tá muito coradinho Parece aquele corado de praia mesmo Quando eu passo o blush Eu deixo vermelhinho Ó, um gato ali Passo o vermelhinho Deixo vermelhinho Mas esse tá mais rosado Então parece realmente Que tipo, acabei de sair do sol E fiquei rosada Porque eu, pelo menos Quando pego o sol Eu fico rosada Então tá assim Tipo, fazer assim Pra vocês não querem ver Então eu gostei Tipo, ah, fui pra praia Primeiro dia da praia Levaria pra passar Na bochecha E ficar bonitinho Sabe? Tipo, não parecer Falar, ó, aquela branquela Que nunca viu o sol Não Tô com as bochechas coradas Dá uma disfarçadinha Né? Na cara Porque no corpo Né? Você esquece que é É cosplay É cosplay De Gasparzinho mesmo Mas assim, eu gostei Ó Vou tentar tirar do outro lado E passar um lip tint mesmo Do jeito que eu passo Pra vocês verem A diferença de cor Vamos ver se é fácil De tirar também, né? Vou tirar como eu tiraria Normalmente Com a minha misturinha Ah, ó Pelo menos não mancha Saiu fácil Ou seja Vai sair na água da praia, tá? Ó, pra vocês verem A diferença Ele é bem sutil Até Acabei de tirar aqui Ele ficou um pouco manchado Aqui a outra parte Que eu passei Aqui tá manchadinho Mas ele é bem sutil É um rosado sutil Aí como eu passaria Normalmente Eu gosto de passar Esse aqui, ó Que é da Love Da DNA Love Tint Que é um dos primeiros Lip Tint que veio Que é aquele dos Parece pincel, sabe? De esmalte Aí eu passo assim E aí eu venho na bochecha Olha a diferença de cor Esse aqui Ele é mais vermelhado, né? E o outro Na embalagem Ele é um vermelho Mais tomate Assim Mas ele é Um puxado pro rosa Aqui, ó Os dois eu gosto De usar na praia Na verdade Mas eu gostei Um pouco do tom desse Ele é bem sutil Mas eu gostei muito Na boca Tipo, muito mais Do que no rosto Eu gostei na boca Eu achei que a cor Dele na boca Ficou bem Ah, vou sair ali Tipo, não quero passar um batom Eu passo ele Então na boca Eu gostei bastante Agora como lip tint Acho que eu não vou lembrar Tanto de usá-lo Porque ele não tem Tanto uma cor Sei lá Uma cor que eu Fazer eu lembrar Que eu tenho outros Lip tint pra passar Na bochecha Como esse Que eu gosto Um pouco mais da cor Eu acho que fica Um pouquinho mais chamativo Talvez Acho que esse Combina mais com bronzeada Do que o outro Não sei Acho que esse dá mais Uma vivida na minha cara Do que o outro Se bem que esse aqui Olhando só ele Ele fica bem sutil Bem gostosinho E tal Não sei Eu usaria Mas acho que eu não vou Lembrar tanto de usar ele Na bochecha Mas lembrar de usar Na boca mesmo E a diferença Esse aqui Eu sei que ele não sai Se eu passar O paninho Ele vai limpar Mas ele vai continuar a rosar Bom Tirei aqui Tudo que a gente tinha testado Menos da boca Que eu gostei Então vai ficar E aí O próximo produto Que eu quero testar É esse aqui Da abelha rainha Que é a Knew Minha tia que me indicou Pra tirar cravos Diz ela Que se eu passar num paninho E deixar Num algodão E deixar ele Funciona Nunca vi Nunca vi ninguém testando Não testei ainda Eu comprei já tem um tempinho até Mas não usei Ele fala que ele Loção amolecedora De cravos Anti acne Limpa tratamento profundo Para pele acneica Aí aqui atrás Vamos ver se tem um modo de uso Modo de uso Aplique o produto Em um algodão Em seguida Com a pele limpa Aplique nos locais Com cravos Ou acne Espere até o produto Seque naturalmente E após Remova as acne E os cravos Enxágua em seguida Vou chegar perto Pra ver se vocês conseguem Ver daí Quanto cravinho eu tenho Eu tenho bastante cravinho aqui Opa Eu tenho bastante cravinho aqui Acho que vocês só conseguem Meus pontinhos Tipo Elevado Pretinho Não vai dar pra ver Porque meus cravos Do queixo Não são tão pretinho Eles são mais Tipo Branquinho Marronzinho Então não fica preto Agora no nariz É que eu tenho Bastante sardinha Então não dá pra ver Tipo Eles e tudo mais Pelo vídeo Eu acho Mas eu tenho bastante Tipo Muita Muita mesmo É que como eu tenho Bastante sarda também Tipo Dá pra dar uma Tipo Mesclada Né Então não dá pra ver Tanto E eu ando com bastante cravo Na testa Que acho que é mais um Que vocês não vão conseguir ver Que assim Tem bastante Vou testar Então eu tirei tudo Como eu acabei tirando O negócio Já tirei o skin care Da minha pele Inclusive Minha pele está bem gostosa Quero até dar uma dica Pra vocês Tô usando Eu mostrei Pra vocês Minha rotina De cuidados com a pele E eu não usava Vitamina C assim Eu usava líquida Até tem uma Que eu comprei A de vitamina Em gotas Né Mas tô testando Essa primeiro Essa aqui Ainda não testei Vou até testar ela E ver se eu realmente Vou gostar mais desse Que aí eu guardo esse E uso aquela primeiro Mas toda a rotina da manhã Então eu pego E passo ela Primeira coisa Antes qualquer produto Eu passo Passo somente um dedo Tá Porque ela fica pesada No rosto Deixa a pele meio grudenta Pesada E me dá coceira Então eu ponho um tanto Num dedo Pingo 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 E espalho Tá E a noite eu faço a mesma coisa De manhã ela serve pra pele Ficar menos oxidante Tá De manhã E a noite ela serve pra tirar manchas do rosto Eu tô usando há três dias Eu já sinto diferença na minha pele De ficar mais macio Tá Ela também ajuda a controle de rugas E tudo mais Então ela deixa a pele mais forte E aí eu tô sentindo minha pele macia Mais gostosa As manchas que eu tenho aqui Assim Não sei se vocês conseguem perceber Mas tá mais clara E minha olheira também Tá certo que eu tô usando O meu produtinho de olheira Com mais frequência Tô lembrando dele Mas eu acho que isso aqui Tá ajudando também Que as olheiras Tipo Aqui em cima Eu não passo Mas aqui eu passo Ó a diferença Entendeu? O creme de olheiras Eu passo aqui E um pouquinho mais pra baixo Ó a diferença Com a vitamina E sem a vitamina Tô gostando bastante Quero até testar em gotas Pra ver se o problema É sem gotas Ou se é esse creme Esse aqui meu Eu acho que essa marca Jeito Eu ganhei na Glambox Uma vez Então é um creme De vitamina C Ele meu rosto Super vitaminado Dermatologicamente testado É esse aqui Ó Então eu vou começar Dar uma chacoalhada Não sei se esses produtos Normalmente tem que chacoalhar Então chacoalhar E aplicar no algodão Ó Pegar um algodão assim Vou molhar o algodão Não sei se tem que molhar Muito ou não Vou deixar bem umedecido Sabe? Não sei se vai herder Não sei Produto muito milagroso Tenho receios Mas ó Ele tem um cheiro gostoso Um cheiro meio de álcool Mas é gostoso Molhei bem o algodão aqui Ó Vou passar Por aqui em cima Vou pôr os outros aqui E vou deixar secar Do jeito que ele pede na embalagem Vou pôr até em volta da boca Que aqui ó Às vezes dá uns caravinhos Que não dá pra tirar, né? Vamos ver se ele vai tirar Cosplay de Papai Noel Tirando cravo, né? Vou deixar secar E aí eu já volto Vou pôr na testa Que eu não vou conseguir ficar Com a cara assim que tá caindo Tá? Já volto Bom, eu já tô com isso aqui Há meia hora na cara E não seca Eu decidi que eu vou tirar Vou tirar primeiro esse Pra não conseguir falar Bom O que eu senti Ele arde um pouquinho Onde ele tá o produto Então depois de um tempo Que ele tá agindo Ele começa a arder Mas nada muito demais Assim É uma ardidinha só Tirando aqui Ele tirou meu lip tint Mas ele não tem cravinho Direto nele Aí o que eu vejo aqui É que tá meio amolecido Não sei se vai sair Eu vou fazer Como ele fala Pra remover os cravos Então eu vou pegar O meu negocinho Que eu tenho E passar aqui Hum Saiu o cravo inteiro Gostei Bom Vou passar uma água Como ele pede depois Eu sinto bem ardido Mas também tava tirando Então pode ser por isso Vou passar uma água no rosto E aí eu volto Pra falar as minhas considerações Bom Tirei Vou falar minhas considerações Vou mostrar primeiro Pra vocês Como que tá aqui Ó Meu queixo Aqui em cima O nariz E a testa Bom O que que eu achei Sobre o produto Não sei se é porque Eu não deixei secar Mas ele não ficou super úmido Tipo Tava já secando Aqui tava começando a pinicar Minha pele Tipo Ele tem uma ardidinha E essa ardidinha Começa depois de um tempo Então acho que é quando O produto tá agindo Ele começou a pinicar Tá Tanto é que tá meio vermelha Ou as regiões que tava Ele Principalmente a boca Aqui em cima Foi onde eu senti pinicar primeiro E ele tem um cheiro de química De produto químico O cheiro que eu Logo que eu passo É diferente pro cheiro Depois que ele vai secando Tá Assim Essa é minha primeira impressão Tá E pela primeira impressão Eu acho que Ele é a mesma coisa Que eu esquentar Um pano com água quente Deixar aqui um tempo E tirar Não achei ele milagroso Não achei que ele faz Muita diferença Assim Não achei Achei tipo A hora que eu falei No primeiro que saiu O cravo inteiro Realmente Mas é aquela coisa Que se eu tivesse deixado Um pano com água quente Também sairia Ó Tinha mais uma aqui Fui ver se eu já conseguia tirá-lo Enfim Eu não achei nada Muito demais A pele tá lisinha Onde eu passei ele Tá bem lisinha Mas eu também Acho que a vitamina C Porque o resto do rosto Também tá liso Então eu não achei muito Nada demais Assim esse produto Ele amolece Tanto é que aqui em cima Eu consegui tirar uns cravinhos Que estavam já Tipo acinzentados Aqui em cima Consegui Então ele amolece Porque na boca É a parte que mais dói Então se eu só esquentasse Talvez eu não conseguisse tirar Então ele ajuda Assim a amolecer Mas ele não é Puxa Um belo Sei lá Não faz tanta diferença Ele fala até que ele é um amolecedor de cravos Então ele compra o papel dele de amolecer Mas eu não sei se eu trocaria Tipo Compraria mais vezes Tipo depois que isso acabar Que eu acho que usar água quente Também ajuda a amolecer Então fica meio que elas por elas Mas é bom Tipo A água quente Provavelmente eu ficaria com ele uma hora Um tempão E aqui eu passei meia hora E já ajudou bastante Eu vejo que meu nariz continua cheio de pontinho Mas são os pequenininhos Os cravos pequenos ficaram Os maiores saíram Na testa A maioria dos cravinhos que eu tenho na testa São pequenininhos Então eu tirei um ou outro Que eu consegui tirar Mas os outros Tipo Continuam aqui E provavelmente não vão continuar Porque eles são pequenininhos Agora o queixo Ele tirou bastante O queixo Todos os escurinhos Que já Que estavam aqui Saíram Saíram até inteiro Desde a raiz Foi bonitinho pra tirar E os branquinhos Saíram uma boa parte Mas assim Saíram uma boa parte Dos branquinhos Mas eles continuam aqui Tipo a partezinha Que crava o branco Ele normalmente fica aqui Se você tirasse Você tira só por cima Então basicamente Cheio por cima E um pouquinho a mais Que ele não Se eu faço assim ó Ele não vem pra fora É só você chegar muito perto pra ver Então é um produto aprovado Tá Ele faz o papel dele Eu acho que eu daria um 810 Entendeu Então é um produto Que amolece mais rápido Do que eu deixasse Ou o vapor Da água quente Que eu posso correr o risco De me queimar Esse aqui eu não corro o risco De queimar É Pelo menos Essa é a minha primeira impressão Tá Não aconteceu de queimar Nem nada Então eu acho que Tipo ele é um produto 810 Tá Então não sei se eu compraria De novo Mas aí Vou usar mais vezes Vou testar mais vezes Sobre ele mais vezes No canal Provavelmente em vídeo de spa Tá Que é onde eu mais vou usar Esses produtos Mas a primeira impressão Assim eu gostei Ele tipo Tirou bastante Até peguei alguns Cabinhos depois Fui tirar aqui agora Então ele sai É que eu teria que ter um pouquinho Mais paciência Para tirar os pequenininhos Porque vai ficar machucando Para tirar e tudo mais Eu acho que se eu for fazendo isso Com o tempo Tipo Ele não fala Se eu posso usar Tipo uma vez por semana Ou não É não fala Então eu acredito Que eu posso usar Tipo uma vez por semana Ou a cada 15 dias Então eu vou usando Eu acredito que ele vai tirar E vai chegar uma hora Que vai te sair tudo E vai ficar limpinho Porque a pele da minha tia É limpinha Sem cravinhos Então eu acredito Que dá para fazer assim Agora Daqui uns dias Eu apareço aqui Para vocês alguns segundos Testando mais alguns truques Até daqui a pouco Bom Eu não ia mostrar isso No vídeo de hoje Mas eu decidi Que tipo Eu estou testando produtos E eu vou testar esse produto Então eu vou mostrar para vocês Eu estou com um pré-pull Aplicado Porque eu já vou tomar banho E lavar o cabelo E aí eu vou testar hoje Essa máscara da Salon Line Meu liso ondulado Eu não sei Se ainda existe essa máscara Porque eu não encontro A linha completa no site Eu só tenho esse produto E esse Esse aqui eu já testei Eu gosto dele Tá Mas esse aqui Eu não testei ainda Eu mostrei até para um vídeo Para vocês Que ele é bem durinho Bem concentrado E é bem cheiroso Eu vou passar ele no banho E eu vou testar também Testar não Esse eu já faço Mas eu ainda estou aprendendo Então eu vou mostrar também Para vocês Como eu estou fazendo A finalização do meu cabelo Tá Eu lavei ele ontem Eu fiz finalização ontem Tanto que ele está Meio ondulado Né Meu cabelo Para quem não sabe Ele se perde Entre o liso ondulado Então ele é aquele 2B, 2C 2A Por aí Sabe Só que eu estou tendo um problema Em finalizar no dia E no dia seguinte Ele está horrível Então eu vou tentar finalizar hoje De um jeito Que ele fique bom Né Porque eu vou usar ele A noite Então eu preciso Vou finalizar agora de manhã São 8 horas da manhã E eu preciso que ele fique bom Lá para 7 horas da noite Então eu vou finalizar E volto mostrar para vocês Como que vai estar E amanhã Eu quero que ele fique bom também Então vamos ver se Essa finalização vai dar certo Tá Eu vou tomar banho E aí eu já volto Vou aplicar ele no banho Conforme ele fala aqui na embalagem Olha ele manda deixar De 5 a 10 minutos no cabelo Então é exatamente isso que eu vou fazer Vou deixar de 5 a 10 minutos no cabelo Enquanto eu tomo meu banho E aí eu volto para a gente finalizar junto Bom, já tomei banho Passei o produto lá Deixei uns Acho que uns 7 minutos mais ou menos Eu já fiz o skin care Então a toalha está aqui Enxugando a água do cabelo E eu lembrei que eu comentei Em algum vídeo Não sei se nesse Sobre eu estar usando a vitamina C E tudo mais Que eu estava gostando E já tem um tempo que eu falei sobre E eu testei essa aqui por uma semana Que é a vitamina C em creme Dessa marca Jeito E depois eu estou testando Também uma semana Essa vitamina C em gotas Da Max Love Tá? Vou já aproveitar e falar nesse vídeo Com minhas considerações Eu vejo que a vitamina C Tem um grande efeito no rosto Tá? Só que em creme Eu sinto isso muito mais Do que a em gotas Assim A em gotas Ela vai Tipo Diminuir minha olheira Diminuir minhas marcas Bem tranquila Bem suave Em uma semana Ela vai Tá fazendo Efeitinho dela A em creme Fez o que essa aqui Tá fazendo em uma semana Em três dias Então eu acredito Que se eu usar ela Tipo Direto Ela vai sumir Com essas manchas Que eu tenho Tipo A olheira não vai Sumir Porque a gente sabe Que a olheira não some Conforme vai Isso depende de cansaço Ansiedade e tudo mais Mas as manchinhas Que eu tenho Aqui Nas laterais Elas diminuíram Bastante usando a em creme E também diminui Bastante com essa Então O que que eu vou fazer Eu gostei muito mais Da em creme Mas eu vou guardar A em creme Pra terminar primeiro Com a em gotas E aí depois Eu vou entrar com a em creme Porque Eu vou deixar o que eu gosto Mais pra depois Eu sei que vivo hoje Use hoje Mas gente Eu vou acabar primeiro Com o que eu não gosto Pra depois usar O que eu gosto E dias que eu vou sair E fazer alguma coisa Mais legal Ou quando eu for pra praia Coisas assim Ou tipo Vai Comemorações Tipo Natal Ano novo Provavelmente nas semanas Disso eu vou estar usando essa Ela eu gosto mais Eu sinto que ela fica Mais confortável Até na pele Do que essa A vitamina C Em gotas Ela seca muito rápido Também A outra seca Como se fosse um creme Então ok Não fedem tá Eu falei que Vitamina C fedia Elas tem um cheirinho normal Não achei que nenhuma Das duas fedesse Que é a que eu usei Ela tinha um cheiro horroroso Então essas aqui Não tem um cheiro ruim Mas ainda assim Eu acho que A em creme É melhor do que a em gotas As duas fazem um grande efeito As duas são bem boas Eu não sei qual que é O preço dessa da jeito Porque eu ganhei ela Na Glambox Vou pesquisar E espero que não seja caro Porque normalmente Quando eu ganho alguma coisa Da Glambox Ela é meio carinha Então vou ver Se for tipo Um preço ok Provavelmente eu compraria mais Mas por enquanto Eu vou usar essa aqui Até acabar Agora voltando Pra finalização Que eu já tô com essa toalha Há um bom tempo No cabelo Acho que já secou bastante Ó Então eu vou Primeiro pentear Meu cabelo Eu gosto de jogar Meu cabelo pra trás Pra ele não fazer A risca Sabe Meu cabelo tem vício Em fazer risca Então eu gosto De jogar pra trás Aí agora Molhado Ele parece Meio liso Tá Depende muito Do dia dele Tem dia que eu lavo Ele ficar mais ondulado Tem dia que eu lavo Que ele vai ser calambido É isso Aí Tava pensando Qual finalização Eu ia usar A outra finalização Que eu uso Vai dois cremes Mas eu acho Que eu vou deixar Ela pra outro vídeo E hoje Como eu quero Que ele fique bom Eu vou usar A linha Que eu tenho Os produtos Que eu tenho Da linha No caso Desse meu liso ondulado Então eu já usei esse Eu vou usar esse aqui Ele é mais simples De usar Você só Tem que chacoalhar Ele Ele tem um spray Mas ele não serve Pra você usar Igual spray Tipo ele até vai Mas eu acho Mais gostoso Passar na mão Do que passar direto No cabelo Não sei Posso até Fazer assim Ó Eu acho Que ele vai Muito no mesmo lugar Vou até tentar Usar ele assim Hoje Vamos ver Depois eu vou passar Do jeito que eu passo Normalmente Aí vocês vão ver A diferença Ó Passei ele no cabelo Todo E eu gosto De passar assim Ó Passo direto na mão Mexo E aí sim Eu vou Passando pelo cabelo Tá Aí como eu faço Finalização Igual eu vi Nos vídeos mesmo E como eu fazia Com o cabelo comprido Eu vou apertando Com o cabelo comprido Ele ficava Muito mais fácil Do que com o cabelo Curto Tá Porque o cabelo Curto Ele é mais leve Ele não tem o peso Que o cabelo Comprido tem Pra ir ondulando Né Mas ele serve Ó Você vai fazendo Ó Faço assim Depois eu jogo O cabelo todo Pra frente Pra fazer também Ó Hoje como eu tô usando esse Provavelmente Ele não vai ficar Tão Ondulado Tá Aí agora O que eu faço Eu não mexo Muito nele Só dar uma ajeitada Aqui Vou deixar Ele assim Secar Pra ele Ir modelando Sozinho Tá Então eu não vou Mexer nele Vou deixar ele secar Assim E depois que ele seca Eu ajeito Ó o que eu falo Que meu cabelo Tem a linha Tipo Costume de ir sozinho Ele só deixa eu jogar Pra frente Ele já voltou Mas agora eu vou Deixar ele assim Pra deixar ele secar Do jeito que ele for ficar E aí mais tarde A noite Assim A hora que eu for Me arrumar E tudo mais Eu volto pra mostrar Como que ele ficou Se ele realmente finalizou E tudo mais Se eu lembrar Eu volto quando ele estiver seco também Tá E se eu tiver tempo Já volto Só consegui parar agora Pra mostrar pra vocês Ó como ficou Tô no meu horário de almoço Eu já tive tanta reunião hoje Que não deu pra parar Mas ele ficou uns cachinhos Tipo Aqui tá liso Aqui tá uns cachinhos Mais tranquilos Né Umas ondas Aqui ó Aqui tem menos né Ontem esse lado Ficou Que eu fiz Do outro jeito E esse lado Ficou menos do que esse E hoje Ao contrário Enfim É isso Não sei se isso aqui Vai durar até a noite Veremos Mas eu acho que ainda Vou passar um óleozinho Pra abaixar um pouco Esses fios Sabe Não sei Talvez modelar Com aqueles finalizadores De cabelo Que ele é pra passar Pra abaixar os fios Passar um pouquinho E já dar uma apertada Não sei Mas aí a hora Que eu for fazer A parte do Dessa parte De finalizar o cabelo Eu mostro pra vocês O que que eu fiz Se deu certo Tá Porque aqui Esse vídeo é tudo testando Não tem nada que eu falo aqui Que eu falo Hum eu uso Faço assim E deu certo Na verdade Tô testando tudo E vendo no que que vai dar Tá Então Até mais tarde Que aí eu mostro pra vocês Como que eu vou finalizar Tipo Manter ele né Não finalizar não Manter Ah E caso vocês tenham dicas Principalmente quem tem cabelo ondulado Do after Do cabelo Porque Gente Eu fiz ontem Hoje meu cabelo tava desse tamanho Tipo parecendo Sei lá O que que era aquilo E aí eu tive que lavar de novo Porque eu precisava dele bom hoje Então se alguém souber Como que deixa o day after Do cabelo bom Que é o dia seguinte né Avisa pra mim Deixa aí nos comentários Se vocês tiverem dicas de qualquer coisa desse vídeo Deixa nos comentários E se vocês gostam desse tipo de vídeo Também comenta aí pra mim Pra que eu faça uma parte 2 Veja outros truques Se vocês tiverem ideias de outros truques Outras coisas que vocês querem que eu teste Comenta aí pra mim Ó Tô no final do dia Agora é quase 6 horas Meu cabelo Tá assim ó Tá Ele tá com as ondinhas Mais ondulado Eu vou passar o finalizador Vou ver se consigo mexer um pouquinho aqui E aí eu mostro o resultado pra vocês Ó Passei Pra quem quiser saber Eu uso esse Finish Hair aqui Da Shine Blue Tem vídeo já no canal Mostrando como que eu aplico ele no cabelo Mas basicamente eu passei ele Primeiro em cima Pra tirar os frizzes Depois só fiz assim ó E ele deu uma ajuda Pros cachos meio que voltar Tipo esse ondulado Fazer em tudo Porque não tava tudo Sei lá Deu uma diferença Ó Mas é puxa Como é cacheado Como eu falei Meu cabelo ele se perde do liso ondulado Então em cima é sempre liso Embaixo é meio onduladinho E como ele tá curto Ele fica assim Eu amei o resultado Então esse teste Tá super aprovado Agora em outro dia Eu venho testar mais umas coisinhas Aqui nesse vídeo Com vocês Até daqui a pouco Bom E o último truque Que a gente vai testar É do delineado Que vocês me pediram Aqui também E eu também queria ver Mas funciona alguns tipos Vou pôr esse arquinho Só pra empurrar o cabelo Pra trás O delineado que eu vou fazer É pra quem tem um olho E empurrar puçadinho Igual o meu Porque nenhum delineado dá certo A gente faz Ele ou fica pra baixo Ou fica torto E tem vários modelos na internet Falando de como você fazer Esse delineado melhor Tá Cada um pega o delineado Que se sentir mais confortável Pra fazer Ultimamente eu tenho preferido Fazer com caneta E tem dois modelos Delineados Que eu vi Um Você faz mais pra baixo E o outro Você faz mais aqui em cima Vou ver Vou fazer primeiro um Depois o outro A gente vai ver Se isso realmente funciona O primeiro É você começar daqui Ó Da raizinha dele E fazer Puxar Só que puxar pra baixo Pra baixo Da onde é o empapuçado do olho Ó E aí você só volta Vou preencher aqui Ó Não acho feio Tá Eu acho só que Eu fiz um pouco grosso Talvez eu fizesse Um pouco mais fino Mas ó Ele não pega Meio empapuçadinho Só que eu acho Que ele deixa o olho Um pouco caído Não sei se é uma impressão minha Porque eu fiz reto Né Então ele acaba puxando o olho E deixa meio caído Não sei se eu gostei Não acho feio Tá Eu usaria sim Mas Não sei Acho que esse delineado gatinho Ele deixa meu olho Um pouquinho mais caído Ó Pro outro modelo Delineado gatinho A gente vai fazer Primeiro a raiz Aqui Normal Então eu vou fazer essa parte E aí a gente já continua Bom Aí quando chega aqui no final Você vai puxar Normal Só que na hora de descer Como tem o olho aqui Você vai puxar Tentar fazer ele com Olhando pra cima Aqui Né Fazer assim Fazer assim ó E aí você pinta O que sobrou aqui Olhando pra cima Ó Se eu olhar pra cima Ele tá feito Né Só que quando eu fecho o olho Ele tá assim Aí aqui A ideia é que eu preencho Essa parte aqui E essa outra Eu puxo pra cá Aí quando eu abro o olho Olha pra cima Ele tá certo Quando eu fecho Ele tá esse negócio aqui Não gostei Já falei negócio Porque eu já não gostei Tentar deixar uma pontinha aqui Não sei Acho que aqui Engrossar um pouco Assim ele fica Tá vendo que ele levanta mais o olhar do que esse Mas mesmo assim Eu não gostei Se eu ficar assim ó Que diabo de negócio é esse Sabe? Não gosto De jeito nenhum Achei bem feio Vou mostrar o que eu faço Tá certo Vai de gosto Provavelmente alguém gosta desse modelo Tanto é que tem gente que faz Mas não faz o meu estilo Vou tentar mostrar do jeito que eu ando fazendo Nem sempre sai certo Tá? Mas é o jeito que eu mais tô me adaptando a fazer Então eu venho aqui Do mesmo jeito Puxo Do cantinho Falando ficou grosso né? Mas eu puxo E venho Eu gosto de fazer com esses de caneta Mais molinha Porque ele dobra Quando você puxa E aí eu pinto O único problema É que eu não consigo fazer delineado Fino Né? Ele sempre vai ser grossão Porque eu tenho que pintar tudo Inclusive se saiu grosso demais Eu vou fazer de novo Pera aí Ó Eu tenho feito assim Só que aí é aquelas né? Ele vai ficar dentro do empapuçadinho Vai fazer tipo uma vírgula Alguma invertida né? Ele fica assim Mas eu acho que Em comparação a esse Que Ele deixa o olhar mais pra cima né? Como eu passei em cima da água Ele ficou clarinho E aí eu acho que ele deixa o olhar mais alto Mas eu não acho que combine tanto comigo Delineado Eu gosto de usar Ainda mais quando eu uso maquiagem Sombra no olho e tudo mais Eu passo Mas eu não acho que ele combine tanto Aqui eu achei muito caído Não acho feio Acho bonito Mas ele tá com o olhar caído Talvez se tivesse que clarear mais Tipo passar um corretivo Coisas que eu tô com a pele seca Sem nada Mas fazer algo que levantasse o olhar Porque ele vai dar um contraste de caído E aqui ele fica como se fosse uma vírgula Parece que eu pentei o olho inteiro de preto E a vírgula aqui né? Porque você não consegue fazer fino Porque esse traço vai acabar ficando grosso Se você fizer fino Ele vai ficar só um risquinho Esses são os delineados que eu achei pra testar Se vocês conhecessem Se vocês conhecerem outros modelos de delineado Pra olho empapuçado Comenta pra mim Que a gente testa também de novo Mas realmente por enquanto eu vou ficar com o meu Né? Porque esse aqui ele tá bem pra baixo Né? Não sei Eu não odeio Esse aqui em comparação com o outro eu prefiro mais O outro eu não gosto Porque eu tenho uma coisa de Simétrico Sabe? Eu sei que num delineado não fica igual o outro Mas aqui por exemplo Eu tenho que deixar isso aqui reto Tipo se ele ficar uma ondinha aqui Principalmente aqui no empapuçado A gente sabe quando faz Ele faz daquela ondinha eu não gosto É que nem aquele delineado Você puxa assim Acho legal Acho muito bonito quem faz nos outros Mas em mim Eu não consigo fazer Ele fica Me dá uma agonia Uma aflição É muito difícil fazer Não faço nem pra sair direito Só pra tirar foto Porque eu sei que eu não gosto Tá? Tem também um jeito de puxar Da raiz de baixo Que as vezes eu faço também Que é exatamente esse que eu fiz Só que você puxa de baixo Ele dá um pouquinho mais levantada no olhar Só que quando eu puxo daqui de baixo Eu gosto de esfumar alguma coisa aqui Porque de pertinho Dá pra ver que eu puxei de baixo Entendeu? E aí quando você esfuma Ele some Mas é esse aqui que eu uso normalmente Pro meu olho empapuçado Esse aqui acho talvez Não sei se algum dia eu testaria Usar esse aqui Não acho feio Tem até uma youtuber Que usa assim Que youtuber não Acho que ela é blogueira É do Insta, gente E ela faz assim Puxado assim Eu acho legal nela Nunca fiz em mim Mas talvez Uma maquiagem bem da hora E fazer assim Acho que fica legal Mas eu gosto mais Desse jeito aqui mesmo Bom O vídeo de testes foi esse Foi uma parte 1 Se vocês tiverem mais coisas pra me testar Comenta aí embaixo pra mim Que eu venho testar aqui com vocês E foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo e tchau, tchau